A galera se forma da faculdade e não sabe se posicionar pra conseguir projeto de nem de alto padrão, nem de médio padrão, nem de baixo padrão. E daí, quando tu não sabe nada, o que que tu vai fazer? Tu vai olhar o que tá todo mundo fazendo. Todo mundo tá fazendo tais coisas. E daí tu começa a repetir o que tá todo mundo fazendo. E daí tu vai chegar, o quê? Na média. Só que como tu não consegue saber o que tá todo mundo fazendo mesmo, tu só tenta adivinhar, daí tu começa a ficar na média meio pra baixo ainda. Naturalmente, tu vai começar a ser, como se diz, ser pressionado pra atender um público de classe média pra classe mais popular ainda, sabe? Ou seja, na verdade, não que o cliente seja tudo isso, mas tu tá começando a atrair clientes que dão bola pra preço. Clientes muito sensíveis a preço. E o cliente só quer saber de pedir projeto mais barato. O cliente só quer te apertar em preço, só quer te apertar em desconto. E isso é uma vida extremamente sofrida, né? Porque esse projeto barato, como é que tu entrega? Rápido. Tu tem que entregar muito rápido. Tu tem que entregar correndo. Um projeto que tu entrega correndo. O cliente tá querendo pagar pouco pelo projeto. Ele quer pagar pouco pela obra. Ele quer tudo rápido. Como é que vai ser esse projeto? Vai ser um projeto muito simples. Vai ser um projeto sem graça, sem sal. Tem gente que chama um projeto mequetrefe. E a relação com o cliente. Não deu nem tempo pra vocês se conhecerem bem. O cliente não tá nem aí pra ti. Te entregou tão rápido. Vocês se apertaram tanto em preço. Chegou até prejudicar um pouco a relação, sabe? Vocês nem entraram numa relação de excelente confiança. Então o cliente, ao final do processo, nem vai te recomendar. Nem vai fazer propaganda tua. Nem vai te encher de elogios. Nem vai nem elogiar o final do projeto. E tu não vai ter nem lembrança boa desse cliente. Porque foi meio sofrido, né? Isso, o que significa? Tu ganhou pouco e se estressou com o cliente. Isso que não tem graça, sabe? Isso não tem graça. Eu, pelo menos, não curto. Já passei por isso e não curti. Tchau, tchau.